Olá pessoal, bem-vindos de novo novamente ao nosso Colóquio de MEC. Hoje, o nosso convidado é o Paulo Piccioni, da USP. Como sempre, vou falar algumas palavras aqui para alguém ter uma ideia mínima de quem é o Paulo Piccioni, para quem não conhece. Bom, ele tem graduação em matemática pela Universidade de Estúdio de Iroma, da Sapienza, em 87, e doutorado em matemática pela Pensilvani State University, em 94. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, desde maio de 2012, membro do Conselho Científico da UMALCA, que é a União de Matemática da América Latina e Caribe, membro da Comissão Especial de Regime de Trabalho da USP, da Comissão de Avaliação Setorial, Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, e vice-presidente da SPM, no bienio de 2015 e 2017. Atua em pesquisa de matemática, com ênfase em geometria diferencial, principalmente nos seguintes temas, é cálculo de variações, problemas variacionais geométricos, teoria da bifurcação, teoria de geometria romaniana e lorenciana global, teoria de morse, geometria simplética e sistemas ametonívos. Muito obrigado pela apresentação e pelo convite a falar desse coloco. Quando eu era aluno, na Universidade de Augusto, eu estudei e tinha um coloco semanal, nesse mesmo estilo, achei uma das coisas mais formativas da minha carreira, então, quando eu recebi esse convite, eu realmente acertei de muito prazer, porque acho que é uma iniciativa extremamente importante para o Instituto de Matemática da América Latina. A segunda coisa que eu queria falar também é... Eu também queria fazer uma dedicação particular. Todas as vezes que entro nesse auditório, que me é muito familiar, eu venho bastante aqui, eu não posso evitar de olhar para a dedicação à professora E.B. de Azevedo Bajoni, que eu conheci há muito tempo e eu gostaria de dedicar a ela a essa palestra. Então, o título da minha palestra é, assim, um pouco uma brincadeira, de ficar apertando variedades compactas para obter soluções de problemas variacionais complicados. Então, eu vou explicar mais ou menos o tipo de trabalho que eu vou fazendo com essa ideia. Então, a minha praia são problemas variacionais em geometria. E o meu problema preferido nos últimos tempos é o problema de Yamabe. Vocês conhecem o problema de Yamabe? Deixa eu falar para vocês sobre o problema de Yamabe. A ideia é que você pegue uma variedade qualquer, digamos, compacta, sem métrica, e você quer encontrar a melhor métrica possível para essa variedade, digamos. A mais fácil de todas, que seja compatível com a topologia dessa variedade aqui. Por exemplo, se você tiver um espaço vetorial, você pode dar uma métrica com curvatura zero, né? Você pode fazer ele isométrico ao RN euclidiano. Essa, certamente, é a métrica mais fácil que você conseguir, tá? Se você pegar uma variedade compacta, por exemplo, um touro, também num touro você consegue colocar uma métrica que tenha curvatura zero. Essa, certamente, é a melhor métrica que você pode imaginar num touro, tá? Já um bitório, você não consegue colocar uma métrica que tenha sempre curvatura zero. Tem restrições. Em dimensão 2, o touro é Manigal, os ponê, dá algumas restrições, tá? Numa esfera, certamente, você não consegue métrica de curvatura zero. Então, a métrica mais simples quer dizer a métrica com a curvatura o mais fácil possível. Zero. O segundo passo seria uma curvatura constante, né? Então, preciso falar pra vocês o que é a curvatura pra uma métrica. Pra uma superfície... Bom, pra uma curva, digamos assim, no espaço, a curvatura é a taxa de variação do vetor tangente unitário, né? Então, você parametriza a curva por comprimento de arco, você pega o vetor tangente e faz a derivada do vetor tangente em relação ao parâmetro, né? O valor que você tem, você chama de curvatura. Pra uma superfície... Você fixa um ponto e... E você considerar todas as curvas... Na superfície que passam por esse ponto aqui, tá? E você considera a curvatura de cada uma delas. De fato, você só pega curvas que são obtidas com seções com plano ortogonal aqui, tá? Entre todas essas curvas, vai ter uma que tem curvatura mínima e uma que tem curvatura máxima, tá? O produto dessas duas curvaturas, você chama de curvatura de Gauss, tá? Então, pra uma superfície, a curvatura seria o produto dessas duas curvaturas... A mínima e a máxima, tá? Quando você passa em dimensão mais alta, tem várias noções de curvatura, né? A geometria se destina em várias noções de curvatura, né? Então, uma coisa que se chama de curvatura seccional... Tem uma coisa que se chama de curvatura de Ritchie... Tem uma outra que se chama de curvatura escalar... Deixa eu falar rapidamente o que são esses objetos aqui... A curvatura seccional é... Então, aqui a gente tá pegando variedades de dimensão maior que 2, tá? Então, você fixa um ponto da sua variedade... E você fixa também um plano de dimensão 2, que tá dentro do espaço tangente, tá? Fazer um desenho meio complicado aqui, você fixa um plano, tá? Aí você considera... Todas as geodésicas que passam pelo ponto que você fixou aqui, são tangente a esse plano. E elas fazem uma superfície de dimensão 2, tá? A curvatura gaussiana dessa superfície de dimensão 2... É a curvatura seccional do plano. Cada plano tangente a cada dois planos tem um número... Que é a curvatura de uma superfície que é tangente àquele plano lá. Tá? Então, isso se exprime a 3 num tensor, uma coisa meio complicada. Por exemplo, você poderia se perguntar se é possível, dada uma variedade, dar uma métrica cuja curvatura seccional em todo ponto, em todo plano é constante. Em geral, a resposta é não. As únicas variedades que admitem métrica de curvatura seccional constante, que sejam, por exemplo, completas e simplesmente conexas, são o RN, que tem curvatura zero, o esfera, que tem curvatura positiva, o espaço hiperbólico, que tem curvatura negativa. Só. Se você pegar qualquer outra variedade e simplesmente conexa que não seja uma dessas três, não tem métrica de curvatura seccional positiva. Então, praticamente nunca, né? A curvatura de Hitch é uma média de curvaturas seccionais. Você fixa uma direção, vê, você pega todos os planos que contêm esse V, pega a curvatura seccional de cada uma deles e faz uma média. Então, isso dá meio que uma curvatura em todos os planos nessa direção aqui. Essa se chama de curvatura de Hitch. Depende da escolha de uma direção. Curvatura seccional depende da escolha de um plano. Curvatura de Hitch de uma direção. Uma variedade pode ter curvatura de Hitch constante? Bom, sim, às vezes, não muito. Não muitas vezes. Hitch constante são as equações de Einstein no vazio. Se você encontrar uma métrica que satisfaz algo do tipo Hitch igual constante, essa aqui se chama de equação de Einstein. É a equação da relatividade geral, quando não tem campo gravitacional. E não é muito fácil resolver encontrar variedades que admitam métricas com curvatura de Hitch constante. A curvatura escalar é uma média de Hitch. A Hitch é uma média de curvatura seccional e a curvatura escalar é uma média de curvaturas de Hitch. Ou seja, você fixa um ponto, pega todos os planos que passam nesse ponto, os dois planos. Essa é uma variedade compacta, né? Uma de as manhã. E você faz a média das curvaturas seccionais. Eu vou ser o teu número. Aquele se chama de curvatura escalar. Aquele te diz vagamente como que são a média das curvaturas de todos os planos que passam naquele ponto lá. Então, se você não consegue curvaturas seccionais constantes, curvatura de Hitch constante, mas você consegue curvaturas escalar constantes, isso você consegue, sim. Esse é o problema de Yamabe. O problema de Yamabe é o seguinte. Você começa com uma variedade compacta. Uma variedade compacta. Você põe o G, uma métrica, você fixa uma métrica. Produtos escalar em cada ponto, em cada espaço tangente. E você vê se você consegue deformar essa métrica aqui pra que ela tenha curvatura escalar constante. Só que a deformação pode ser só uma deformação simples. Seria só multiplicar essa métrica por uma função positiva. Só pegar o que se chama de classe conforme da métrica. Então, você pega essa aqui, a classe conforme da métrica. Seria todas as métricas da forma função vezes G, com F em uma função positiva. E você gostaria de encontrar uma métrica aqui dentro com curvatura escalar constante. Esse é o problema de Yamabe. Dada uma variedade compacta, uma métrica qualquer, determina uma outra na sua classe conforme que tenha curvatura escalar constante. Esse é o problema famosíssimo da geometria. Então, o artigo, cujo autor é o próprio Yamabe, em que tem uma prova da existência da solução pra esse problema aqui. Temos no artigo dos anos 60, né? Uma prova da existência de uma métrica, um curvatura escalar constante. Que tipo de problema é esse aqui? Esse, assim, eu descrevi esse aqui como um problema da geometria, mas é um problema de EDP esse aqui, na verdade. Porque quando você fixa a métrica G, essa condição aqui se escreve como uma certa equação diferencial no fator conforme aqui. Então, essa aqui, as soluções aqui, são dadas por soluções de uma EDP, que é uma EDP elítica. Em geral, as EDPs elíticas são as mais simples, digamos assim. Só que é não linear. E o termo não linear é feio, que envolve uma potência estranha do fator conforme, que é um exponente que, tecnicamente, se chama de exponente crítico. E isso cria vários problemas para as soluções de EDPs elíticas. Se você tem uma EDP elítica não linear com o exponente crítico, justamente é o exponente... Abaixo daquele exponente sempre tem solução, acima nunca tem solução, mas o exponente crítico é depende. Então, tem esse artigo do Yamabe, onde se prova a solução da... a existência de uma solução para essa EDP elítica. Isso nos anos 60. Só que depois, nos anos... 15 anos depois, o Trudinger encontrou um erro nessa prova em 1975. Então, esse aqui é o Yamabe. tinha uma estimativa super sutil, estava errada nessa coisa aqui. Tem um erro. Esse é... E o Trudinger indicou como que devia ser modificada um pouco a prova para fazer isso, mas ele não resolveu o caso geral. Ficaram abertos dois casos que foram resolvidos só nos anos 80. Primeiro por Obama, e depois finalmente por Rickshaw. E esses são todos os nomes, assim, super importantes na geometria e na análise. Então, quer dizer, esse realmente é um problema que estimulou muita pesquisa em geometria e na análise. A coisa curiosa sobre essa coisa aqui é que o R.B. Yamabe, na verdade, já te diz o R.B. Yamabe, mas o que aconteceu foi o seguinte. O Yamabe já tinha falecido, na verdade. E alguns alunos dele encontraram os papéis dele com um esboço de prova da existência da solução desse problema e publicaram com o nome dele. Encontraram esses papéis e publicaram. E é lá que está o erro, justamente. O Yamabe sabia que não estava correto aquela coisa, ele nunca tinha submetido. E foram os alunos deles que publicaram. O motivo foi aceito. E isso ensina duas coisas, né? Se eu sou um orientador, nunca deixe os seus alunos do trabalho mexer com... Mesmo que você não tenha intenção de ir assim, de ir sumir da circulação, é bom sempre manter os seus papéis. Você é orientado? Nunca mexe nos papéis do seu orientador. Se você achar que vai fazer um favor do seu orientador publicando as coisas dele, você está enganado. O seu orientador sabe quais são as coisas que devem ser publicadas. Então, a gente já aprendeu duas coisas com essa lição aqui. Bom, mas isso, na verdade, quando você descobre o erro no problema de matemática, depois muita gente tem que resolver, demora muito tempo para resolver. Isso é bom para a matemática. Isso faz sempre bem, porque isso acaba incentivando um monte de pesquisa interessante. De fato, esse problema de Yamaha é um problema super na moda, ainda hoje, em todas as suas várias extensões. E o problema que me interessa, em particular, é o caso não compacto. O problema não compacto aqui. O problema é quase o mesmo. Eu começo com uma variedade que agora aqui não é compacta. Pego uma matemática qualquer, pego a classe conforme, quero determinar uma métrica aqui dentro que tem curvaturas, que ela constate, mas não basta, né? No caso não compacto, você tem que dar alguma condição infinita, né? E a condição infinita é que essa métrica aqui deve ser uma métrica completa. Então, ou seja, sequências de Cauchy devem ser convergentes, que é uma sorte de condição infinita. Então, no caso não compacto, você pede ainda que H seja completa. E eu estudei bastante esse problema aqui. E a questão é um pouquinho mais complicada do caso compacto, porque, em geral, não tem solução a esse problema aqui. Se você... Em geral, uma resposta que não existe numa tal... uma tal... solução, tá? E o problema é justamente essa condição aqui, o infinito. Fazer variações locais para fazer a sua métrica em uma curva atrasada em uma escala constante ainda é possível, mas ter um controle sobre como essa métrica cresce o infinito aí é que é uma questão mais delicada. Então, eu quero dar um exemplo para vocês. O exemplo é o seguinte. Então, a minha variedade não compacta é... Ah, para o teorema de Yamabe, para o problema de Yamabe, a variedade mais importante é a esfera. É a esfera com a métrica redonda. Essa é a variedade de longe mais importante. Porque esses são... esses problemas que são... digamos, problemas de geometria conforme. A geometria que estuda propriedades de... de métricas a menos de fatores desse tipo aqui se chama de geometria conforme. Geometria conforme você não sabe medir comprimento de vetores, mas você sabe medir ângulos. porque o que você faz quando você faz essa operação de multiplicar uma métrica por uma função é... você modifica com um coeficiente escalar todos os produtos escalares nos espaços tangentes. Então, você tem bem definida uma noção de base ortogonal, mas não de base ortonormal, digamos assim. Então, você pode calcular ângulos. Essa é a geometria conforme, a geometria que estuda propriedades que dependem só de dividir ângulos. E entre todas as variedades compactas, a esfera se destaca porque seu grupo conforme, o grupo de automorfismos dessa estrutura de ângulos é um grupo não compacto. Grupo conforme de qualquer variedade compacta é compacto tirando a esfera. Então, a esfera tem um papel muito importante nessa teoria toda. Então, o meu exemplo vai ser uma esfera e aí eu vou tirar dela para fazer ela não compacta, vou tirar uma esfera, uma outra esfera de dimensão menor. essa é a minha variedade. Então, eu tiro um equador, um equador k-dimensional dentro de uma esfera de dimensão N, e aqui eu pego a métrica redonda dentro desse objeto aqui. A métrica é a métrica redonda da esfera que já tem curvatura escalar constante, tem curvatura seccional constante até, mas não é completa, porque se você tirar uma equadora ela fica não completa, certo? Então, a ideia é eu preciso ver se eu consigo me formar essa métrica redonda para que ela mantenha a curvatura constante, mas seja completa. está permitido, sim, está permitido. Qualquer, qualquer... Mas aí ele desconecta a variedade. Sim, sim, aí desconecta e vira um problema no disco, praticamente. Teria que ser N-2 e em diante. Exatamente, exatamente. Então, digamos que para cá igual a N-1, talvez a solução seja simples, que você fica com uma semisfera e aí você pode fazê-la plana e isométricar o RN em alguma coisa conforme. olha como se estuda esse problema aqui. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer é usar as projeções estereográficas, né? Da esfera para o RN. E essas projeções têm a propriedade que justamente eles são aplicações conformes, ou seja, a métrica da esfera quando você usa essa projeção aqui é mandada por um múltiplo da métrica, bom, por uma coisa conforme a métrica euclidiana aqui, tá? Para fazer as projeções estereográficas você precisa tirar um ponto, né? O polo norte. Vamos tirar, em vez de um ponto, vamos tirar todo um SK que passa por esse polo norte aqui. Tá? de forma que a imagem agora vai ser a imagem desse RK aqui vai ser um RK. Desculpa, a imagem desse SK vai ser um RK. Certo? Então, quando você usa projeções estereográficas, esse objeto fica praticamente igual ao RN menos RK. é a mesma coisa. Tá? Agora, vamos fazer a seguinte brincadeira. Então, vamos escrever o RN como produto. Aqui eu boto o RK e aqui eu boto o RN menos K. Então, o produto. Aqui eu tenho a métrica euclidiana. Eu escrevo aqui em RK eu uso as coordenadas que me dão a métrica euclidiana normal. E aqui, então, essa aqui é a métrica do RK, né? E aqui eu uso coordenadas polares. Vocês lembram como se escreve a métrica em coordenadas polares? Se escreve em TR2 mais R² vezes a métrica da esfera. Se escreve assim, tá? E esse aqui, desculpa, esse aqui é a métrica da esfera no RN menos K. Então, seria a métrica na esfera de dimensão N menos K menos 1, né? Seria isso. Então, a métrica euclidiana eu escrevo dessa forma aqui. agora, esse RK que eu tirei corresponde exatamente a R, esse aqui seria onde a coordenada R vale 0, né? Porque R seria o 0 desse espaço aqui, né? Então, esse RK corresponde a R igual a 0, certo? Então, já que eu tirei esse RK, eu posso dividir tudo isso por R², né? Essa é uma transformação conforme que é é legal porque R igual a 0 está eliminado aqui da... Certo? Então, a minha métrica inicial é conforme essa métrica aqui. E olha como fica essa métrica aqui. Eu posso escrever assim, como DY2 DR2 sobre R2 mais DT da 2, né? Fácil, né? Agora, isso aqui é a métrica de uma esfera, né? E talvez vocês tenham visto isso aqui. Essa é uma métrica de um espaço hiperbólico. Essa é a métrica de um espaço hiperbólico de dimensão... Esse tem dimensão K, né? Aqui tem mais 1. Tem um H, K mais 1. Espaço hiperbólico. Essa métrica tem curvatura igual a menos 1 vezes uma esfera de dimensão N menos K menos 1. E essa tem curvatura escalar constante. E é completa. É completa. Essa é compacta e essa é completa. Tá pronto. A métrica redonda não completa aqui dentro ela é conforme a essa métrica produto aqui que resolve o problema de amável no caso não compacto. Tá? E muitas vezes quando você começa com variedade compacta tira uma subvariedade dela como eu fiz aqui você acaba sempre numa situação parecida com essa aqui em que você tem o produto de dois objetos tem uma parte não compacta aqui que tem topologia simples. Porque o espaço hiperbólico a topologia é igual ao espaço circundial. É uma coisa contrátil. Então aqui essa parte tem uma topologia muito simples mas tem problema de falta de compacidade. E aqui pode ter uma topologia complicada mas ela é compacta. Então esse problema fica digamos assim você consegue separar os dois problemas a parte de falta de compacidade aqui e a parte de topologia complicada aqui não um produto desse tipo aqui. Então eu venho estudando situações como essa aqui em que você tem um produto desse tipo e essa aqui é uma qualquer validade compacta enquanto essa aqui deve ser para a minha teoria funcionar deve ser um espaço simétrico não compacto. Para a geômetra às vezes faz sentido mas se você não souber o que é um espaço simétrico não precisa saber. De fato me interessam situações como essa aqui validade compacta vezes algo como o RN ou HN por exemplo algo desse tipo aqui normalmente você tem uma solução do problema de Yamabe e eu quero estudar se tem outras então o teorema é que esse tipo de validade sempre tem infinitas soluções no problema de Yamabe talvez eu poderia fazer uma palestra sem enunciar por escrito em um teorema para ficar uma coisa não muito técnica mas o teorema diz basicamente que nesse tipo de validade daqui o problema de Yamabe admite sempre infinitas soluções e elas são obtidas experimentando variedades compactas eu quero explicar para vocês como é que faz isso tá talvez eu posso escrever assim o teorema como? sim você começa alguma métrica produto como lá e na classe conforme dela existem sempre infinitas outras que tem a curvatura escalar constante e são completas tá então existem infinitas soluções do problema Yamabe na bom pessoas obtidas colapsando toros de toros garrafas de clare agora eu vou explicar o que é isso e outras variedades deixa eu explicar qual é o sentido dessa afirmação aqui o que é que tem de especial esses espaços aqui que eles tem um monte de quocientes compactos esses espaços RN e OHN tem um monte de quocientes compactos por exemplo se você fizer o quociente do RN com Z esse é o tono não? esse aqui é o um tono de dimensão N mas não só você pode fazer o quociente de RN por outros grupos discretos de isometrias obtendo outras variedades compactas e que também emitem uma métrica de curvatura zero por exemplo em dimensão 2 a garrafa de clare se você pegar esse retângulo identificar os lados opostos de acordo com essas orientações aqui você tem uma variedade de dimensão 2 que é uma de garrafa de clare que admite uma métrica plana em dimensão 2 o R2 tem exatamente essas duas dois quocientes que são compactos e que tem métricas planas o HN também tem quocientes compactos por exemplo quocientes do H2 por algum grupo de isometrias esse aqui se chama de superfícies hiperbólicas superfícies hiperbólicas orientáveis são são coisas desse tipo aqui são mitórios e tritórios essas variedades desde que tenham o gênero mais que 1 essas variedades todas admitem métricas de curvatura constante igual a menos 1 todas elas então essas variedades aqui admitem um monte dessas variedades quocientes por exemplo um toro esse é um toro você não tem apenas uma métrica de curvatura zero nesse toro aqui por exemplo se você pegar os lados mais curtos se você pegar esse aqui esse é uma variedade que é difimorfa essa aqui mas a métrica é diferente e mesmo você pode manter o volume sempre igual mas a métrica é diferente mesma coisa você pode fazer com a garrafa de Klein você pode encurtar por exemplo esse lado tem infinitas opções também essas variedades aqui admitem não apenas uma métrica hiperbólica dessa de curvatura menos 1 então esse espaço enorme de métricas hiperbólicas aqui tem um espaço se chama espaço de Tachmuller um nome meio assustador né e é de fato assustador Tachmuller era um matemático nazista sujeito pouco recomendável assim cujas ideias políticas eram pouco recomendáveis né e não era um daqueles nazistas dos primeiros tempos assim nos anos 20 que tinha essa biologia até 1945 mesmo ele se mantém fiel né tinha uma teorizada uma matemática racista ariana né mas o que então se você pegar uma superfície dessa aqui o espaço de Tachmuller dela é um conjunto de todas as métricas hiperbólicas que você pode dar aqui dentro e esse é um espaço que tem dimensão que é tipo seis vezes o número de buracos vamos chamar de B o número de buracos menos seis essa aqui na verdade se chama gênero que a gente chama de buraco número de buraco tá então esse é um espaço que tem uma dimensão muito alta tá também no Toro o espaço de métricas flat tem uma dimensão alta dá pra calcular né não é muito difícil e acontece que todas essas métricas aqui então você tem um recobrimento né você tem algo do tipo você pode pegar você tem uma aplicação de recobrimento aqui vai do RN pro Tern né você põe a identidade aqui então qualquer métrica plana que você colocar aqui quando você puxa atrás você faz o pullback dela vai dar sempre a mesma métrica qualquer que seja a métrica plana aqui mesma coisa se você pegar o produto de R de M com vezes mesmo aqui mesmo que você tenha muitas métricas hiperbólicas quando você faz o pullback vai dar sempre a mesma a mesma métrica agora o que acontece é que aqui você tem muitas soluções do seu problema de Yamabe né porque todas as métricas hiperbólicas aqui vão dar uma solução do problema de Yamabe e aqui também todas as métricas planas do Toro vão dar a mesma solução do problema de Yamabe desculpe todas as métricas planas vão dar uma solução diferente só que quando você faz o pullback aqui tem sempre a mesma mas aqui elas são diferentes aqui ficam a mesma aqui são diferentes aqui ficam a mesma tá e aqui que entra a nossa ideia é que então no espaço de soluções do meu problema nesses objetos compactos aqui então o espaço de soluções na verdade compacta esse é um espaço bem grande e todas essas métricas produtos de alguma forma são soluções triviais do problema aqui dentro tá mas mas tem também outras lá dentro e a gente detecta elas através da teoria da bifurcação então o que acontece é o seguinte se essa é uma família de soluções trivais para um problema variacional pode ser que em algum ponto você tenha outras soluções que se adençam aqui em cima utilizas através de bifurcação teoria da bifurcação teoria da bifurcação basicamente diz a coisa seguinte se você tem uma família de soluções para um certo problema variacional você pode olhar para o índice de morse dessas soluções as soluções do problema variacional são pontos críticos para alguma função então uma derivada segunda tem um índice de morse que seria o número de autovalores negativos para essa derivada segunda por exemplo se você tem uma solução que é o mínimo local de uma função o índice de morse é zero então pontos de cela tem um índice de morse positivos em geral o máximo tem índice de morse que é a dimensão da sua variedade então você olha para índice de morse das soluções cada ponto aqui representa uma solução tem um índice de morse se em algum momento esse é o número inteiro se em algum momento esses índices tiveram um salto ou seja você passa aqui você tem índice de morse 3 aqui índice de morse 2 saltou aqui no meio deve ter um ponto de bifurcação e você tem outras soluções do seu problema então você tem um monte de soluções aqui que não são interessantes porque quando você faz um pullback elas te dão sempre a mesma mas se você tiver bifurcação aqui nesse nível aí você faz um pullback das soluções de bifurcação essas são boas tá a teoria da bifurcação é uma teoria super clássica da matemática né análise geometria e então ela envolve salto do início de morse tem a ver com alto valores da deriva da segunda no caso do problema de amar essa deriva da segunda está relacionada com laplaciana de uma métrica dessas métricas hiperbólicas dessas métricas tem um laplaciano que é um certo operador diferencial da segunda ordem aqui tem um espetro um operador que tem uma teoria espetral muito conhecida se você tem uma variedade compacta uma variedade de maneira compacta tem associado esse operador laplaciano que admite pelo qual vale um teorema espetral como no caso do touro tem uma família ortonormal de autofunções em L2 e cada autovalor tem uma multiplicidade infinita é uma sequência que vai para o infinito está associado a cada variedade de compacta tem um laplaciano e tem uma teoria espetral que diz que o espectro formado por alto valor esse lambda é zero que é sempre igual a zero primeiro que bate um menor igual porque quer dizer que é pequeno quer dizer que tem uma certa multiplicidade sempre finita e que tem infinito o espectro de um laplaciano uma variedade compacta sempre tem essa cara aqui e basicamente bifurcação ocorre ocorre quando você consegue aqui dentro métricas cujo laplaciano tenha um monte de autovalores pequenos você deve ter muitos autovalores pequenos do laplaciano se você conseguir colocar aqui métricas planas aqui métricas hiperbólicas cujo laplaciano tem bastante autovalores negativos aí você consegue bifurcação e aí essa essa máquina toda começa a funcionar você começa a produzir soluções usando teoria da bifurcação então o problema é se você tiver um touro como você tem uma família de métricas planas com o laplaciano com espectro e muitos autovalores pequenos ou se você tiver uma superfície hiperbólica um bitoro você consegue aqui métricas hiperbólicas cujo laplaciano tem muitos autovalores pequenos a resposta é sim adivinha como você faz isso você tem que apertar tem que encontrar métricas hiperbólicas que por exemplo que começam a apertar essa 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 geodésica aqui numa superfície hiperbólica se você pega a geodésica fechada que tem comprimento menor de todas essa se chama de sístole a sístole de uma variedade hiperbólica se você encontrar métricas hiperbólicas com sístole arbitrariamente pequena ou seja se você consegue estrangular aqui mas com métricas hiperbólicas aí você consegue fazer esse mecanismo isso é sempre possível é sempre possível quando você fixar qualquer superfície hiperbólica desse tipo aqui dentro desse espaço de Tachmuller esse espaço de Tachmuller que é o meu morfo é um espaço vetorial digamos assim esse espaço de Tachmuller métrica de métricas hiperbólicas se você ir ao infinito você pega o bordo desse espaço de Tachmuller você compartilha aqui as métricas resultantes são métricas que tem esse tipo de singularidade digamos em que você consegue exprimir aqui por exemplo e quando a sua métrica atender a uma métrica dessa aqui e aí os autovalores dela vão ficar pequenos e aí você fazendo essa operação de exprimer você tem bifurcação muitas soluções do seu problema adicional para as superfícies hiperbólicas isso era uma coisa bastante conhecida também para Toros se você pegar Toros por exemplo em caso no caso de Toros você pode ver explicitamente você pode calcular explicitamente os autovalores do Laplaciana do Toro tá e é fácil ver como você faz para exprimir um Toro né o Toro você se quer como produto de dois círculos né e você manda um dos dois manda zero o raio dele né e você consegue exprimir um Toro tá então uma parte do nosso trabalho é ver o que acontece quando você exprema esse tipo de variedades aqui quais são as outras variedades que você pode ter nessa coisa aqui e elas te dão sempre bifurcação e como você vai ter que exprimer esses objetos aqui por exemplo o que a gente prova é que se você exprimir um Toro com métrica suflétil o limite vai ser outro Toro sempre possivelmente de dimensão mais baixa né você pode colapsar algumas dimensões então colapsando um Toro se eu tem outro Toro colapsando uma superfície hiperbólica se eu tenho uma coisa desse tipo aqui em geral tá estou terminando aqui mas mas sim essa aqui esse colapso justamente tem um sentido preciso uma convergência no sentido de grono fausto de espaços métricos e você vai perder dimensão e possivelmente também você vai introduzir singularidades o limite vai ser sempre um orbifold não vai ser mais uma variedade só no caso de Toros que o limite é sempre uma variedade mas no caso de superfícies hiperbólicas não e o outro exemplo é a garrafa de Klein você vamos ver o que acontece se a gente espremer uma garrafa de Klein então você pode imaginar que essa aqui é uma base esse aqui é um círculo de base esse aqui é um círculo de fibra essa aqui é uma fibração sobre um círculo se você aqui colapsar as fibras aí o limite vai ser um círculo mas veja o que acontece se você colapsa a base agora agora vamos colapsar essa parte aqui e sobra esses dois segmentos só que vão ter que ser identificados no sentido oposto e quando você identifica essas coisas que colapsam você tem um segmento a metade desse segmento aqui porque você vai ter que dobrar esse segmento aqui vai te dar esse objeto esse já não é mais uma variedade esse é um orbifold então você consegue bifurcação quando você espremer sua garrafa de Klein obtendo um segmento tá e a gente fez esse tipo de conta para todas as variedades compactas flats que são chamadas de variedade de Biberbach Biberbach era outro matemático nazista é uma lamentável coincidência esse aqui digamos eu acho eu acho que eu acho que é o primeiro trabalho que os nomes de Biberbach e de Teichmuever aparecem juntos então a gente provou como é que é feito o espaço de todas as métricas flat numa variedade de Biberbach e identificamos todos os possíveis colapsos que você pode obter com Alex é sempre possível colapsar uma variedade de Biberbach que é um objeto de dimensão obrigado pela atenção desculpa eu vou ter ido um pouquinho além do a minha tempo temos tempo para perguntas primeiro sempre demora mais quando vocês pensam tem uma pergunta além de motivações matemáticas existem motivações na física por exemplo o problema de Yamabe tem sua origem na física nas equações de Einstein soluções das equações de Einstein são particulares soluções do problema de Yamabe e o funcional que se usa a energia dessas soluções é exatamente a mesma energia de Einstein que se chama o funcional de Hilbert Einstein eu falei que são pontos críticos e eu não falei do que o funcional se chama o funcional de Hilbert Einstein e a integral da curva escalar que é exatamente a definição de energia por um espaço e o tempo da relatividade geral então essas soluções são digamos assim tem alguma propriedade parecida com as soluções das equações de Einstein relativas em geral também é curioso que a solução final do problema de Yamabe utiliza um teorema de relatividade geral que é o teorema da massa positiva então um dos ingredientes para provar a existência do mínimo do funcional de Yamabe que resolve o problema usa o teorema da massa positiva que é um teorema de relatividade geral acho que isso aí provocou o símbolo matemática em bom sentido posso falar você escreveu no seu exemplo o caso que você faz a diferença você subtrai uma variedade de dimensão menor e se coloca o problema de Yamabe não compacto tem o problema inverso natural que é o problema de compactificação se você começa como a solução do problema de Yamabe não compacta sobre que pode você consegue escrever ela como a diferença entre duas soluções de problema de Yamabe em dimensão maior parece um problema bem complicado então digamos é reconhecer algum modelo olhando para como a sua métrica vai ser feita de alguma forma se por exemplo essas soluções não compactas que vem tirando uma coisa tirando de uma variedade de compacta pegando um aberto de uma variedade compacta em geral são bem controladas ao infinito então se você encontra soluções de um problema de Yamabe não compacto que são muito estranhas ao infinito certamente não vem de uma construção tipo essa que eu estou descrevendo essas construções aqui por exemplo faz o pullback de algo que vem do comparto são soluções periódicas digamos e quais são as condições assintóticas é tipo taxa de crescimento do volume então é complicado é completude na métrica só completude na métrica que é difícil de se descrever você pode dar condições suficientes para que uma métrica seja completa mas estabelecer exatamente qual que deve ser o taxa de crescimento do fator conforme o infinito é um problema complicado no caso que a gente tem são soluções periódicas esse problema da completude vendo o fato que você faz o pullback de algo compacto e aí a completude é de graça digamos assim mas se a coisa for muito louca ao infinito elas não vêm de uma construção tipo essa aqui que eu mostrei não sei temos mais um tempinho para perguntas na verdade é uma curiosidade do ponto de vista de EDP era um problema clássico que você colocou que o problema se reduz a resolver uma EDP com esponente crítica agora nesses casos aqui que você na verdade não combata você está procurando soluções também da mesma e você vai encontrar infinitas soluções para a equação EDP sim não só isso mas também com essa condição de completude com essa condição infinito que eu não sei como se escreve em termos analíticos a EDP é exatamente a mesma quando você escreve a curvatura escalar em termos do fator conforme vai te dar o laplaciano mais uma potência do fator conforme digamos que é o esponente crítico a equação sempre tem essa característica desse tipo esse aqui é o esponente crítico é o esponente crítico a equação é sempre a mesma só que agora é num domínio ilimitado e aí não fica muito claro como escrever as condições ao infinito não é isso depende da velocidade né então quando você estabelece uma velocidade isso é uma condição só suficiente não é necessário sim você pode fazer isso certo mas aí não sei existem técnicas de análise que te garantem a existência de soluções com uma taxa de crescimento dada por exemplo infinito é claro vou desistir mais alguma pergunta bom então antes de agradecer novamente ao Paulo vou mencionar que essa é a penúltima palestra do Colabio do Ano em novembro eu vou finalizar uma palestra do professor Brito e a todos que estão contados agradecendo de novo a palma muito obrigado do senhor